E aí galera, sou jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, domingão de sol, fazer um salto para a Ana, e aí, e aí você também aqui ó, e aí Aninha, pronta, vira aqui pra cá, é isso aí, já treinou com a gente aí? Bora pro céu então Ana, bora pro céu? Vamos, vamos, é isso aí, bora pro céu Ana, pra lá que a gente vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.